Música de Abertura 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 Nossa, eu achei que era uma torre, mano. Olha que loucura isso aí. É um negócio de gelo, que bugado. Olha, é um gelo diferente, Vitor. Acho que é o compactado. Tipo, você pega o mais fraquinho, daí faz de novo, ele faz de novo. Tem uns aqui que você pode achar que ele é bem azulão, assim, bem forte. Não, eu tô vendo, velho. Esse aqui, ó. Eu acho que... Não, 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 não. Nossa, mas, ó, esse biomark é meio ruimzinho mesmo, hein? Ó, eu não queria dizer nada, mas eu tô com três ferro aqui e tô morrendo de fome, velho. Tá morrendo de fome? É claro. Tô. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aí, valeu. Acho que vou comer só uma, só que daí já vai dar. Pode pegar aqui, ó. Vou ficar com... Peraí. Ó, tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui, ó. Um coelho, um coelho, um coelho, um coelho, um coelho. Mata o coelho. Pega o... Mata o coelho. Ah, achei que ele ia dar nada de bom, né? Ah, ele não droppou nada. Ele não droppou nada. Eu achei que ele ia droppou. Ah, eu matei o urso polar, quantos peixes que ele droppou? Dois... Meu, dois teus, peraí. Peraí. Peraí, o negócio errado. Opa, opa, opa. Peraí, você me droppou o quê? Mais mais. Droppou alguma... Pra picareira. Eu não sei o que eu droppei. Se foi picareira de madeira, é. Ah, joga fora isso aí. Não vou usar, não. Opa, uma caver... Hum... 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 Aí. Caverninha? Cavernosa? Caverna, caverna cavernosa. Eu tenho uma tocha aqui. Au! Ferro! Boa! Mais ferro! Eu te droppei uma coisa, né? Uma picareta de pedra, né? Droppou, droppou, droppou. Ah, então beleza. Eu vou dar uma olhada pra cá, já. Tem ferro aqui. Opa, tem mais coisa aqui embaixo. Nossa, tá muito escuro. Ah, vai. É mesmo? Ah, é o demulador de... Deixa eu ver se tem aqui. É, tivemos de carvão. Eu consegui, eu consegui carvão aqui, ó. Pega aqui, ó, umas tochas. Ah, achei carvão aqui também. Ah, então não vai querer as tochas. Ah, se quiser mandar também. Não, então nós vamos mandar também. Não, tô brincando. Pega aqui, ó. Eu te mando pra você aqui. Sim. Ó, vou jogar aí, macho. Nossa, sério, tá tudo escuro, Jesus. Tá tudo aí embaixo, eu cheguei. Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Peguei, já? Peguei, nossa. Eu peguei o... Eu acho, nem vi. Deixa eu... Ah, agora sim. O bagulho aqui pra cima, vamos ver. Eu acho que essa caverna é promissora, hein? Também acho, cara. Ela tem os bagulho pra cima, pra baixo. Já achei lava. Eu já achei mais ferro e mais carvão pra gente. Hum, a coisa que... 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 Que no abalitamos aqui é... Foi a... As coordenadas. Coloca lá, mostrar coordenadas, tá pedindo? Foi. É bom, é bom. Nossa, você... Que aconteceu? Que aconteceu? Que aconteceu? Pia, você tá lá embaixo. Do nada, eu tô na camada 1. É, eu tô vendo. Você tá... O teu nickzinho tá muito pequeno pra mim. Não, eu sei que eu caí num... Um mega buraco quadradaço aqui, mas... É, eu vou pôr buraco redondo no mine é meio complicado, hein, cara. Pô... Nossa, eu tô com 10 ferrinhos já aqui pra nós. Ô, louco. Ô, louco, eu tô com 15. Achei mais aqui. Bom, como o Tazer diz, o ferro é o minério mais importante no jogo. Ferro é melhor, ferro é melhor. Dá pra fazer mais coisa. Não sei se você viu o vídeo deles hoje, ele falando da deusa. Da deusa? Claro que vi, pô. Eles fizeram um monumento maravilhoso. É, é. Monumento cabuloso. Pode crer. Nossa, isso é, meu. Essa água até aqui tá foda, velho. Nossa. Calma. Vamos. Tá, esse episódio aqui vai ser pura mineração. No próximo a gente tem que fazer a nossa casinha. Pura mineração, é. Tem que fazer a nossa casona. Mais ferro. Nossa, piada. Não sei se eu pego todos esses carvão aqui. Nossa. Acho que achei o buraco que você caiu. Não, não, não. Achei não. Achei que é. Tá aqui perto. É, agora teu nick tá mais perto pra mim. Verdade. Você ficou no shift agora, que eu acho. É porque eu tenho mania de quando eu vou minerar, eu aperto shift. Não, mas eu também. É normal, acho. De qualquer speedrunner. Qualquer speedrunner. Que episódio será que nós conseguimos zerar isso aqui? Olha, eu não sei, hein. Tem que matar o The Witcher também, hein. Cara, The Witcher? Nossa, eu viajei aqui. Nossa, The Witcher é a série, velho. É a Twilight, na Twilight. É, tu zo... Nossa, tô viajando muito louco aqui, velho. Nossa, eu já tô com 29 ferros já. Eu acho que isso aqui é uma... É uma ravina, Vitor. Achou uma ravina. Achei uma ravina. Mentira, mentira. Ravina... Vou falar pra você em ravina no Minecraft. De celular, ela é melhor do que a do normal, porque nasce muito diamante. Cara, tem uma... É, uma ravina isso aqui, meu irmão. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Você vem aqui onde eu tô que você vai ver. Nossa senhora, mas ô água chata. A água tá vindo lá do Cafundal do Judas. Não, peraí. Aí você aqui acaba, mas aqui parece que isso é uma ravina, né? Ó, uma fenda zona da hora aqui, ó. Aqui mesmo, pô. Ah, assim... É, tipo assim, é uma ravina. Ela é uma ravina, só que ela não é tão baixa. Só que ela não é aberta em cima, né? Tipo isso. É, sim. É igual a falar, ravinópolis. Nossa, isso aqui... Caraca, velho. Tem muito ferro. Já dá pra ficar full iron já, hein? 32 ferro já. Já dá pra ficar full, já tô com 29. Tô com 32. Ó, achei mais ferro. Vou pegar esses carvão aqui, só por... Meu Deus do céu, isso aqui tá indo muito baixo. Que isso, pelo... Mais ferro. Isso. Caraca, isso aqui não acaba de ferro, não. Achei Dima! Achei Dima! Nem ferrando. Achei Dima! Nem ferrando, que já na primeira... Achei Dima! Tô falando que eu achei... Achei Dima! Nossa, isso aqui... Já na primeira episódio. Cara, você viu... Você vim ver o lugar que eu tô aqui... É um lugar muito doido. Peraí que eu já... Você tá perto, mano. Tô vendo que tem um nick aqui. Se eu vou pegar os ferros aqui, ele já tá chegando. Meu santo pai! Onde é que você se enfiou, rapaz? Ah, eu falei pra você que tava no ficar fundado. Nossa, tem muita lava aqui, mano. Sai do shift aí, irmãozinho. Me poder ver. Não tô no shift. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem muita lava aqui, cara. Que medo de cair lá. Tô nem entrei, né? Oh, achei ouro! É, o ouro agora até que tá bom, né? Porque... Por causa dos piglins? Aham. Vou pegar os ouro aqui. Pega, pega uns ourinhos aí. Voltei. Voltamos pro game. Voltamos pro game. Eu tô pegando um ouro aqui. Ah, tem arma aqui, lugar... Ah, tem muito ferro aqui, velho. Aham. Tem uns quatro dimas aí, eu acho, hein? Acho que não vai ser só esses aí. Cadê tu tem? Tô aqui. Vou fazer um bagulho aqui embaixo pra não cair na lava. Deixa eu quebrar isso aqui. Vou colocar isso aqui. Madeira? É, exatamente. Ah, vai, bota madeira aí. Olha lá, a dona queimou. Calma. Aí, acho que agora dá pra quebrar. Agora vai, agora vai. Um. Dois. Dois. Três. Quatro, 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 quatro. Quatro? Quatro. Dá pra fazer. Colou, colou. Pega aí, ó. Pera, 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 pera aí, pera aí. Hum, deixa eu dar uma olhada. Não, não tem nada. Pega aí, ó. Ó, 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 ó. Eu fiquei cabreira. É, você achou que ia te empurrar, tá maluco? Tá cheio dos itens, hein? Perdeu os ferros, tá louco. RICA! Deixa eu ver aqui. Quarenta ferros. Eu acho que compensa a gente fazer um baú pra deixar guardado, sabe? Também acho. Eu acho que a gente tinha que... Acho que a gente tinha que guardar as coordenadas dessa... Desse negócio aqui e voltava depois. Porque eu tô... É, verdade, verdade. Zé, nossa, pera, tô morrendo de fome. Tira, tira até print, tira até print. Tira até print. Ô, mas daí como que vai abrir o baú com a pedra? É, mas daí... Porra! Cuidado! Calma aí, deixa eu... Tampar certo isso aqui. Ô, cara! Aí, aí, foi, 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 foi. Vou guardar aqui uns... Vou fazer o seguinte, vou... Botar... Cadê o... Ué, cê tirou o fornalho daqui? É. Ah, tá aí. Tá aqui, ó. A minha tá aqui. Pera aí que eu vou botar a minha em cima da tua. Ah, já tô fazendo a armadura, hein. Ué, cadê a minha? O cara é uma mole e não dá. Vitória aí, piada praça nossa, hein, mano. Esse é o tal do mula. Ó, botei os ferros aqui, hein. Ó, olha pra mim, olha aqui pra mim. Ué, por que que cê tá caçando com... Ô, louco, aí sim. Por que que cê tá esquentando com madeira, louco? É, porque eu não tinha... Eu não tava com muita carvão. Pô, mas era só pedir, né? É. Ó, Pia, eu tô com... Vou te dropar umas tochas aqui, porque eu tava com 27, eu vou te dropar 28. Opa, eu peguei. Ó, vou fazer... Eu acho que compensa fazer uma picareta de ferro também, hein. Vai, o cara não pegou as tochas. E uma espada de ferro por enquanto, que daí a picareta de diamante que dá pra gente fazer, a gente vai guardar pra... Não, o negócio é fazer picareta de ouro. É claro! Fazer picareta de ouro pra pegar o bisídeo. Aí cê moe... Aí cê moe o rolê, né? Porra. É verdade, eu tenho umas carnes aqui, porque... É bom assar as carnes aqui. É, dá uma assada aí. Tá foda, velho. Eu tô com três pernilzinhos só. Eu tô com um e meio. Nossa, velho. A gente precisa... Nossa, velho. Foda que a gente vai sair e vai estar de noite. Cê quer apostar? Nossa, verdade, hein. Aí não vai ter... Não vai ter bicho pra nós caçar. Ô, tem cogumelo aqui. É bom pegar os cogumelos em casa com momentos de... Mas tem o... Pressão? O vermelhinho? É, é bom a gente... É, tem o vermelhinho. Só que daí tem que ter o... Ah, com buquinha é fácil de fazer. O outro também. Ah, tá. Verdade. Tá ligado? Se a sopinha é bom, né? É bom de vez em quando pra... Estampar essa água aqui. Peguei outra aqui. Caraca, essa água é chatinha, hein, meu? Correu dentro da água? Ó, é muito chato, na moral. Ó, mas agora o negócio de nadar, né? Bem, nossa... Não se compara nem por ela 1.12. É. Como que é pra... Como que é pra... Pra não conseguir nadar, você fica meia hora embaixo da água lá, tentando... É, é. Atravessar as coisas. Nossa, cara. Eu quebro um negócio, tem mais água aqui, velho. Meu Deus do céu. E agora, pra nós sair daqui? Ah, agora é... O que Deus quiser. Vai ter que fazer uma escadinha. Vai ter, mas... Espera aí, que a gente não acabou. Que ainda não. Não, sim, 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 sim. Ih, não deu. Aí. Pronto. O que eu ia fazer? Aterrei tudo. O que? O que que você fez? Aterrei tudo. Tô pelado aqui. Tem redstone nesse lugar? Acho que deve ter. Era pra ter perto do diamante. Só tem redstone nesse lugar. É, mas diz as lendas, Pia, que onde tem redstone tem diamante. Ele diz a lenda que onde tem redstone, nesse preço tá perto também. Ah, mas isso aí, ele é um ser unipresente, né? Tem ninguém que falar. Ô, o cara me deixou... Nossa. Quatro ouro aqui. Mais ferro. Pô, ferro é importante. Sabe pra quê? A gente fazer bigorna, hein? Por que que você quer fazer uma bigorna? Bigorna é muito importante. A gente acharia vindo encantamento. Hum, verdade, hein? Pescando. Nossa, quando eu tava... Quando eu tava jogando com... Nossa, senhora. O que aconteceu? A galera do vídeo viu. Você quase morreu. Nossa, mas quase que eu fui reto na lava. Nossa. Ah, eu vou fazer uma escada pra subir pra cima aqui. É, porque subir pra baixo... É, porque subir pra baixo... É, sabia? Sabia. Eu vou pegar mais três ferros aqui só pra fazer uma... Picareta de ferro. Aí eu vou subir. Nossa, que afundar assim. Nossa, senhora. Eu vou cavar pra lá. Calma. Calma, mas a gente só vai subir. A gente só vai subir no próximo vídeo, hein? Porra, mas eu já ia subir, já. Não, 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 não. Tem que subir no próximo vídeo. A gente tem que ver se a tua teoria tá certa. Do quê? Do... Headstone? Ah, sim. Pera aí, pera aí. Nossa, mas que lugar é esse? Não, existe certeza. Tenho certeza. Vai subir e vai estar de noite. É sempre assim. Não, é bom pegar os ferros também, que se a gente achar massa, dá pra fazer massa dourada. Ah, isso é verdade? Pera aí, pegar ferro? Fazer massa dourada? Não, não. Vou pegar ouro. Cara, doido. Se eu fosse pegar ferro, ia fazer massa ferrada. Eu consegui achar. Orra, Vitor. Aí tá difícil, mano. Todo dia tem uma merda. Eu achei, deixa eu ver aqui quantos que tem. Eu tenho oito. Cozinhado aqui. Oito? Aham. Cozinhado? Deixa eu guardar. Você seria cozido? Cozinhado, né? Você tá errado. Seu português tá completamente errado. Fundido. Pera aí que eu vou fazer mais uma picareta aqui. É fundido, tá? Não tiro o N. Pode crer. Tá certo. Tá certo, pô. Galera, que começo de série foi essa? Me digam. Que começo de série foi essa? O bagulho foi bravo. Vou até desmaiar aqui, ó. O negócio foi muito bom. É, eu acho que parou de gravar porque... A Vila Velha tá me ligando, pera aí. Vila Velha tá me ligando. Eu vou lutar, eu vou lutar. Mas eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho que é muito importante. Beleza? Beleza lá? Dá um tchauzinho. Tem tchauzinho. Tem tchauzinho, cara. Tem tchauzinho, pô. O cara dá uma picaretada na cabeça. Mas é isso. Muito obrigado. Se você quer que continue essa série, apoia. Deixe seu like, 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 like. E é isso. Até o próximo vídeo. Gustavo, acho que vai estar gravando a tua visão também, né? Sim, sim, vai aparecer no vídeo aí, pô. Vou acobrar do Victor aí. Se não aparecer, vocês cobram a dele. É, se não aparecer aí, vocês podem me dar hate no canal aí. Pô. Mentira, faz isso não. Mas é isso. Até o próximo vídeo. E fui. Falou, falou. Tchau, tchau.